Legenda por Sônia Ruberti Mãe que é pessoalormal sejam bem-vindos aqui a uma nova série de mim, de Ricas que é Skyblock não temos nome para série mas iremos guerrear brevemente Ricas Olá tudo bem? Olá Já não merou como é que estão fazendo 경enha Rugge sobreintros no Minecraft? Não Então E eu e Ricas estamos aqui no mapa do Skyblock Ewell A 1.8 e temos alguns objetivos que o Ricas é que vai ler porque eu tenho preguiça mas não vais ler agora, não tem na descrição pessoal eu acho que tem muito que meter na descrição, são... 50 objetivos não, não é problema, acredito que o primeiro seja uma cobalção de generator de certeza absoluta claro, e build a house sabes fazer uma cobalção de generator de core? então pronto, é melhor antes que eu for dar o lava e o gel e agora eu dropava para o chão o que eu vou fazendo é se quiser recolher esta madeira e esperando que caiam saplings olha, deixamos já espalhar aqui um bocadinho mais a ilha que causa saplings para não caírem na ilha não, mas espera, espera isso se faz assim mas também tens que acabar a terra que está aqui embaixo não sim, sim, eu sei só que é para as saplings caírem como deve ser pessoal, eu vou gravar isto em formato de sessões mais fácil, depois faço os cortes ou frappe-se faz os cortes automaticamente e vamos ver o que é que o ricas conseguimos fazer já há muito tempo que andava a chatear o ricas e isso a dizer que gostava de fazer uma série assim era para vir outra pessoa connosco que era o branquinho né na altura era o branquinho pessoal isto é uma ideia bem antiga já bem antiga mesmo é muito antiga mesmo ok, tenho aqui isto vou craftar e fazer uma crafting table toda partiu algo sim, o algo tem que sair daqui temos que meter em outro sítio até aqui sim vou conseguir fazer isto aqui sem que haja merda então vai, faz isto sem que haja merda espera aí já sei o que é que posso fazer a gente precisa da água f*** espera aí, a gente já vê isso caí lá saplings os saplings caem mais se elas, se as folhas saírem automaticamente né não é forçá-las como assim? se eu partir as folhas pode cair saplings já mesmo e para si? sim ai moche eu não estou a gostar da ideia não terem aqui falhas nenhumas saplings? olha... que uma... que... ah, que uma com a void? ok este tem uma... espera aí oh s*** Criativo? Sim, tenho que ser O que é que fizeste? Fodeste tu o balde Ah pessoal, se querem ser Ele teve de ir ao criativo, senão a série acabava agora Quer dizer, podia não acabar necessariamente Já lembro bem Eu acho que é assim E agora casca o bloco, não é? Exato Exatamente É isso Ah pessoal, isto não conta Ah, eu não caio sapling nenhuma Hum Já apareceu umas cenas Quero fazer isto Espera aí Que eu já te salvo o dia Estou-te a fazer uma picareta Já deste o balde para o Voight? Sim Porquê? Para a água No futuro pode fazer falta Não parece que está aquele ali Deh Ah, mais do que uma Apenha isso Olha lá Estou no ar Estou no ar Não parece que eu vou colocar aqui Por isso eu vou plantar aqui as seeds Sim Ah, realmente? Esqueci onde estava Ok Como é que isso desapareceu? Pronto Pronto Assim assim E agora para onde estar as seeds Podemos jogar em survival? Se faz favor Pronto Obrigado Fazer uma pá Posso, só posso? Posso? Pessoal deixa em like Pessoal deixa em like Eu preciso de terra Se calhar vou já fazendo caminho para outra ilha Ah então um dos objetivos também é construir uma casa Olha vou esbracar a ilha Porque eu não sei até que ponto pode haver alguma coisa escondida aqui Oh shit Voito Aqui há Voito Oh Já está tratado Não ligas, não ouve nada Estamos já a tapar isto aqui antes que haja merda Vai da merda vai da merda Vai da merda Vai da merda vai Não acho que não há nada escondido abaixo esta ilha Ok Hum Eu vou fazer tipo Hum Isto Tipo Vou fazer umas slabs Tipo Ah para fazer caminho ok Nice nice Não é para fazer caminho Então é para o Kyoko or algo Falas bem Não te tratei mal tá? Mas eu trato Ui espera 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 O que está aqui? Oh damn son Oh damn son Where did you find that son? Não basicamente o que estou a fazer é uma maneira Que eu aprendi com um colega um amigo meu Chama Samuel Nunes já agora É aquele tal né Tá melhor Fiz meta novamente Prontos ele já saberá quem é Ele ensinou-me que se metermos as celebre Mas tipo isto como é um biome de snowy Estás a ver? É Se metermos as celebre em cima Prontos o gelo não vai acontecer que aquilo fique gelado Fique gelo Ice coisa não sei o que Ice eu te pego E assim é mais fácil tipo Minar Olha se calhar Deixa-me ver Será que estas madeiras Seis madeiras dá para fazer quantas celebes? Dá para fazer doze Doze não chega para chegar àquela ilha de árvores Pois não? Acho que ele tem uma madeira Não que ele tem mais Então se calhar eu vou esbracar Já viste que as saplings não caíram Eu vou esbracar esta pa... Oh foda-se Oh para de cair no void meu Espera aí eu vou esbracar isto E depois... Só não cai Não porque tens mais aqui mais Oh caraco sai dali Andi porra Posso partir aqui? Oh assalte Oh água Olha a água aqui não cai Nice Assim Vamos cá ver se eu consigo tirar o máximo que possível Ah Boa Não faço Não faço De maneira em que tu faz isto? Não Isto no futuro vamos ser super ao peso E o caraco do dragão e... Vamos ter Não mas tipo A gente não devia estar a desburacar isto tudo Porquê? Tipo A gente devia estar a deixar a terra assim E depois tipo A farm de pedra que a gente está a fazer Supostamente no fim Ia dar para fazer bedacelabros Tá A gente vai já andando Ok Isto aqui é mesmo Fuck the police Bingo não se perde tempo Os meus subscritores Não sei se sabes Mas eles querem ver Ação Sabias? Sabias ricas? Uhum Ok Dezaseja para isto Ok Isto aqui dá para me ter aqui de lado Ou lava A lava está aqui não sabia Ou Não é Ricas Alerta vermelho ricas Vermelho literalmente Espera aí É aqui né Onde é que eu coloco o bloco? É aqui Não É aqui Atrás? Não é aqui Aqui Vá se isto está a funcionar Medo? Dropa-meia estes blocos Ou estás a pôr no baú? Mina Ah ganda fudido Mina o que? Eu quero ir para a ilha Oh ricas 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 Um gajo dá-lhe a oportunidade de ir para o meu canal Super poderoso Mais conhecido que o dupe do pai Onde ele me trata assim Infeliz O que é que o server é meu? O que é que diz? O server é teu? Ah é? Mas a minha barra de descrição é a minha Sabes o que é que significa? Eu só vou impotar o canal se vai descer Uouououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououou Quem diz a quem? Uh! Espera, espera, espera. Isto é aumento de tensão agora, Henrique. Mais um pouco. Ah, falta-me um pouco, caralho. Caralho? Hã? Ah, pico. Está picareta. Olhar para Niu. Olhar para Niu. Olhar para Niu. Fazer uma espada de madeira. Fazer uma espada de madeira. 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 Fazer uma espada de madeira. Isto é uma merda. Isto de não ter caído, sabe-nos? Oh! Ganhei uma chifra. Dá para ser mas é para quê, padrinho? Ui! Estou apanhando a pedra. vai para comprar depois do que? Hã? Pensa isso daí eu não... Passa para aí a pedra. Pai já a pedra. Pai já a pedra. Pai já a pedra! O que? Vou gastar o resto da vida. Não, 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 não. Ele passa a pedra. O que? É? 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 O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Aquilo. Oh meu deus! Vamos lá! É um vídeo do Marco espetacular, malta. Tem que ver. A dizer... Colaboração com o Rico Fazeres. Tá, passa mais. Passa mais, passa mais. Dá quanto aí? Nove? Oh, isto já chega, acho. Sabias que isto já deve chegar? Não. Mas acredita. Tens pau. Pau? Dois. Oh shit, está quase. Preciso de dois pauzinhos. Preciso de dois pauzinhos. Vou fazer... Outra picareta. Esta está quase a partir. Não faz mal, já vou ter madeira agora. Ah, é um pau. Nice. Deixa que ver. Uh! É um saplings. Olha, tenho aqui picareta de pedra. Duas. Um assinho. Armadura de leather. Asi. Pasira. Targa. Anos. Até a próxima. Eita-kante. Parul. Deixjam. Krankenh France. Adão será que alguma? Estimul. Correvendas upgrade 시peros.